Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos iniciar a gametogênese feminina. Então, na aula anterior, nós vimos que a gametogênese masculina é chamada de espermatogênese e produz espermatozoides. Já a gametogênese feminina é chamada de oogênese e produz os óvulos ou ócidos. A oogênese ocorre nos ovários. Os ovários têm média entre 2 e 5 centímetros de comprimento e pesam entre 10 e 20 gramas. O ovário é dividido em córtex e medula, como mostra essa microscopia. Na região cortical, representada pela letra A, estão os folículos ovarianos e os corpos lúteos. Na região medular, representada pela letra B, estão os vasos sanguíneos e linfáticos. Ambos são formados por tecido conjuntivo frouxo. A oogênese tem início na vida intrauterina da mulher e se estende até a menopausa, com 3 fases que nós vamos ver a seguir. Como eu disse, a oogênese é dividida em 3 fases. Multiplicação, crescimento e maturação. Como é possível observar pela imagem, ao mesmo tempo que ocorre a oogênese, os folículos ovarianos se desenvolvem. Mas, o que são os folículos ovarianos? Os folículos são estruturas que protegem e armazenam os oócitos. Aqui eu faço uma breve observação sobre a nomenclatura. Eu vou chamar ovogônias de oogônias e ovócitos de oócitos. A fase de multiplicação ocorre na vida intrauterina. Nessa fase, as células germinativas primordiais sofrem sucessivas mitoses e se diferenciam em oogônias. A fase de crescimento também ocorre na vida intrauterina. Nessa fase, as oogônias originam o ócito primário, que multiplica o seu material genético na intérfase. O ócito vai entrar em meiose 1, mas essa meiose vai ser interrompida no diplóteno da prófase 1. Durante a infância, o ovário vai ser inativado. Nessa microscopia, ela está mostrando o folículo primordial. Ele é constituído do ócito primário e de uma camada de células foliculares pavimentosas. A partir da puberdade, nós temos a fase de maturação, porque é na puberdade que a mulher inicia os ciclos menstruais. A cada ciclo menstrual, um ócito primário retoma a meiose 1, que foi interrompida. O folículo primário pode ter crescimento unilaminar ou multilaminar. No folículo unilaminar, como mostra essa microscopia, o ócito primário está circundado pela zona pelúcida e por uma camada de células foliculares cúbicas. No folículo multilaminar, o ócito primário está circundado pela zona pelúcida por várias camadas de células foliculares cúbicas, que vai ser chamada de camada granulosa, e pela teca. A teca é dividida em interna, ou secretora, e externa, que é mais fibrosa. Nessa fase, também temos o folículo em crescimento antral. O FSH vai estimular a proliferação das células foliculares e a secreção de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Aqui vão surgir cavidades chamadas de antro, que são preenchidas pelo fluido folicular. A conclusão da meiose 1 resulta no ócito secundário e no primeiro corpúsculo polar. Aqui ocorre a formação do folículo de grafe, ou maduro. As cavidades que a gente tinha falado anteriormente vão se unir e formar um único antro. Esse, por sua vez, vai aumentar de tamanho por causa do acúmulo de fluido folicular. Com isso, as células foliculares da camada granulosa se dividem em delimitar o folículo e formar a parede que está em contato com a teca interna e em revestir o ócito, formando a coroa radiata que está em contato com a zona pelúcida. O cúmulo óforo une as células da granulosa com a coroa radiata. O ócito secundário entra na segunda meiose, mas ela é interrompida antes da ovulação, na metáfase 2. Se a fertilização ocorrer, o ócito secundário completa a meiose 2, originando o óvulo e o segundo corpúsculo polar. Essa divisão é desigual, fazendo com que o óvulo seja rico em nutrientes. Voltando um pouquinho a falar da ovulação, na ovulação, a membrana basal da camada granulosa do folículo maduro, ou de grafe, se rompe. As células foliculares que permaneceram no ovário vão se diferenciar no corpo lúteo, pela influência do LH. O corpo lúteo é uma glândula endócrina que vai produzir e secretar hormônios para a manutenção da gravidez, caso ela ocorra. A oogênese vai se encerrar na menopausa, quando a mulher tem por volta de 45 a 55 anos de idade. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle hormonal. Então, como é possível observar nessa imagem, três hormônios vão realizar esse controle. O hormônio liberador de gonadotrofinas, o GNRH, no hipotálamo, o FSH e o LH, na hipófise. Então, o GNRH vai atuar na hipófise, estimulando a liberação do FSH e do LH. O FSH vai atuar nos ovários, estimulando o desenvolvimento inicial dos folículos ovarianos. Vocês lembram que nós falamos que a teca interna é secretora? Ela vai secretar andrógenos e as células foliculares vão converter esses andrógenos em estrógeno. O estrógeno, ele vai atuar no útero na fase folicular do ciclo menstrual e também no aparecimento das características sexuais secundárias, como surgimento de pelos, desenvolvimento dos seios e da cintura, etc. O LH, ele também vai atuar nos ovários, no desenvolvimento final dos folículos ovarianos, na ovulação e na formação e manutenção do corpo lúteo. O corpo lúteo, ele também vai secretar estrógeno, que vai estimular a secreção de LH e progesterona, que vai atuar na fase lútea do ciclo menstrual. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre algumas doenças. Os cistos ovarianos, eles são comuns. No Brasil, se estima cerca de 2 milhões de casos por ano. Eles são formados pelo não rompimento do folículo maduro, ou de graf, e ou pela não regressão do corpo lúteo. Geralmente, eles são assintomáticos, mas em alguns casos a mulher pode apresentar irregularidade na menstruação, dor durante o ato sexual, ou funcionamento irregular do intestino. A síndrome dos ovários policísticos também é bem comum, sendo uma doença multifatorial, né? Com várias causas. E aqui se destaca principalmente a genética e a produção excessiva de andrógenos pelas adrenais ou de estrógeno. Nessa doença, os ovários são aumentados e com vários cistos, geralmente mais de 10. A mulher pode apresentar alguns sintomas, como alterações menstruais, aumento de pelos no rosto, seios e abdômen, obesidade, acne e até infertilidade. O câncer no ovário, segundo o Inca, é a segunda neoplasia ginecológica mais comum no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de colo de útero. Existem vários tipos de câncer no ovário, e ele pode ter várias causas, como fatores genéticos, idade, obesidade, etc. Não apresenta sintomas específicos, mas à medida que o tumor cresce, pode causar dor, pressão ou inchaço do abdômen, alterações gastrointestinais, cansaço constante, etc. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada! E na próxima aula, nós veremos a segunda parte do conteúdo de gametogênese feminina. Até lá! Legenda Adriana Zanotto